Bom dia, meu nome é Ana Paula, sou estudante do oitavo período do curso de Direito da UFRN. A importância de eventos como a Unicim, simulação de mão geral. Na minha formação acadêmica, é algo que está muito claro para mim desde o ensino médio, participo desse tipo de simulação desde os meus 14 anos. A Unicim é a minha décima primeira simulação, então sem dúvidas, eventos como a Unicim, eventos como a Sol e a UFRN, são responsáveis por trazer para a comunidade acadêmica temas que normalmente não seriam discutidos. São temas pertinentes para a comunidade internacional, como por exemplo a crise do mal, como por exemplo os direitos humanos, com respeito ao direito do investimento da mulher muçulmana. Então a maior importância desse evento para mim é essa, é para o meu diálogo, é trazer o debate para dentro da comunidade acadêmica de um modo que normalmente não aconteceria, para fugir um pouco desse tecnicismo, principalmente no campo do direito.